Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, mais um super unbox aqui pra você, com essa parafusadeira aí da Mundial. E a gente vai abrir e ver o que acompanha tanto nesse kit. É um kit aí muito legal que eu encontrei, por um preço super em conta. E aí eu decidi comprar pra fazer com os projetos no canal, e decidi abrir junto com vocês, tá bom? Lembrando que você que ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, e também para ativar as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ok pessoal, estamos aqui com o nosso kit lacrado. E com o auxílio de uma caneta a gente vai estar aqui abrindo essa lateral. Melhor, esse lacre, né? E vamos agora acompanhar o que acompanha dentro desse kit. Aqui de cara a gente já tem os bits, né? Que vem nessa borrachinha. Aqui tanto fenda quanto estrela. E outros modelos também aqui. Aí com seus projetos, né? Pra projetos pequenos em casa, né? A gente tem o que mais aqui? A gente tem também esse alongador, que já vem aqui no ponto de engatar na furadeira. Ou melhor, na parafusadeira. E aqui o bit, tá pegando aqui um pra mostrar. Então você encaixa aqui, e aí engata na parafusadeira. Muito prático, né? Aqui a gente tem também o manual de instruções. Ensinando aí como fazer o uso do produto. A gente tem também essa fonte, né? Que acompanha o produto. É uma fonte de 5.5 volts, né? Pra carregar a nossa parafusadeira. E o que mais? E por fim, pessoal, a gente tem aqui a nossa parafusadeira, né? Bom, pessoal, aqui na caixa do produto, né? A gente já tem algumas informações. Aqui fala a marca, né? Da Mundial. O modelo PowerTolls. 4.8 volts. Uma parafusadeira recarregável. E aqui fala também que tem a garantia de um ano aí, né? Do fabricante. Aí ele fala que vem com a lâmpada, né? Uma lâmpada de LED aí. Que facilita o trabalho em pontos mais escuros, né? Como eu falei anteriormente. Ela vem com esse LED aqui, ó. Pra guiar, né? Em pontos escuros, né? Ou em locais aí que não tem muita iluminação. Vai te ajudar bastante, né? Essa guia, viu? Tem um display também luminoso, né? Que vai indicar aqui a potência da sua bateria. Tem o modo reversão eletrônica, né? Que é essa chavinha aqui. Pra um lado. Pro outro, né? Ou seja, parafusa. E desparafusa, né? E acompanha o manual de instruções. E acompanha também um alongador. E 11 bits, né? Os bits são esses daqui, ó. São 11. Com mais aqui esse alongador, né? Um alongador universal. Bem pequeno, né? Cabe aqui na palma da mão, pode-se dizer. Ela já vem com esse... Esse cordãozinho aqui, né? Pra você apoiar na mão. Fica mais prático. Bem, aqui de cara a gente já vê aqui essa chavinha, né? E ela acende um LED quando é acionada, pra você fazer o seu projeto à noite, né? De repente está ali no escuro. E você faz aí... Seu trabalho à noite, né? Muito bom. Aqui tem o botãozinho, indicando o nível de bateria. Vermelho, bateria baixa. Laranja, meia bateria. E o verde, a bateria completa. Aqui a gente tem, né? O botão aqui da parte de sentido horário. E o sentido anti-horário, né? Super prática. Como eu mostrei pra vocês, o engate aqui, ó. Aquele engate prático. Conectou aqui, já está no ponto de usar. E aqui atrás a gente tem... A conexão da nossa fonte, né? Muito legal, viu gente? Aqui pra projetos pequenos. Projetos aí em casa, é muito legal, viu? Com certeza aí, vai te ajudar bastante. E lembrando que a gente vai estar utilizando ela bastante aqui no canal, né? Pra fazer os nossos projetos aí. Com o cano de PVC. E outros projetos também a mais, né? Então, se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever. E não deixe de acompanhar o canal, tá bom? Porque tem muita novidade aí chegando. Valeu, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend